Marcos, uma coisa curiosa é que, em relação ao time, né, Vai Que Cola, nós tivemos a Cacau, né, como uma das protagonistas do Gostosas, Lindas e Sexies, o Emiliano como também um dos protagonistas de Ninguém Entra, Ninguém Sai. E agora você, com o Tio Quase Perfeito, como tem a celebração desse time com essa conquista, né, de papéis como protagonistas? É, eu acho que o Vai Que Cola, como ele repercute muito, né, faz muito sucesso, os produtores acabam querendo trabalhar com a gente também, né, e eu, no caso, assim, recebi o convite da Marisa Leão, então eu fiquei, caraca, nossa, maior produtora de cinema do Brasil, que honra, que alegria, e de uma maneira também, assim, me senti mais ilusongeado ainda de poder fazer um filme pra criança, porque o Ferdinando tem um público infantil muito forte, vai que cola, tem um público infantil. E aí eu vi nesse filme uma maneira de presentear também essas crianças, que tanto gostam do meu trabalho, mas agora um produto feito pra elas, um filme feito pras crianças, pra família toda, mas especificamente pras crianças. Então eu fiquei muito feliz, e assim, aí vários presentes, um presente de fazer um filme da Marisa, e contracenar também com a Ana Lúcia Torre, que é uma gênia, eu ficava vendo, assistindo elas desde criança, e falava, nossa, eu queria um dia poder contracenar com essa mulher, e ela tava na minha frente, no set, e eu olhava pra ela e falava, nossa, que honra, obrigado, senhor, é uma aula, essa mulher é muito boa, eu sou muito sortudo de pessoas como a Ana Lúcia Torre cruzar o meu caminho, pessoas como ela cruzarem o meu caminho, assim como a Marisa Leão, Pedro Antônio, essas crianças maravilhosas, enfim. Fiquei muito feliz de ser o meu primeiro papel como protagonista, com todo esse cuidado ao meu redor, com a direção do Pedro, com a produção da Marisa, com essas crianças incríveis, com a Ana Lúcia Torre, com a Letícia Isna. Eu achei um grande momento pra estrear, achei a hora certa com essa equipe toda tão talentosa. E eu estava refletindo sobre o seu personagem, o Tio Tony, e ele me lembra muito um modelo de personagem que vem dos primórdios da comédia do Charlie Chaplin, que é esse sujeito com uma trajetória um tanto errante, mas que o público justamente simpatiza com ele, porque ele se identifica, né, é um personagem que ele precisa fazer coisas que não são, digamos, muito adequadas pra precisar sobreviver, né, pra chegar no dia seguinte. Como foi se adequar a esse modelo? Eu me identifico com o Tio Tony já de cara, porque eu sou ator também, já passei por muita dificuldade. Não cheguei a fazer o tipo de coisa que ele faz, cartomante, disso, aquilo, mas eu já passei muito perrengue pra pagar contas, enfim. E o Tio Tony é um cara que ele chega a ser, ele é um picareta, mas ele é um picareta adorável, um picareta divertido, que as pessoas se identificam, todo mundo conhece uma pessoa como ele, e ele não chega a ser um mau caráter, sabe, aquela água milagrosa que ele dá lá de pastor, ele sabe que aquilo ali não é coisa que morre, não vai matar ninguém aquilo ali. Quando ele está de cartomante, ele sabe que também não vai prejudicar a pessoa. Tudo bem que ele está ganhando aquele dinheirinho ali, mas assim, não vai matar ninguém aquilo ali. Como a Marisa falou, tem gente muito pior em Brasília. E eu achei bacana esse cuidado, porque ele tem uma curva, a trajetória dele nesse filme, ele tem uma curva, e ele se transforma, os sobrinhos se transformam também com ele. E eu acho que o grande barato é a plateia também se transformar. Quando a galera está assistindo, ela está se transformando, vendo aquilo ali também. E está se comovendo, enfim, o filme está tocando de alguma maneira aquelas pessoas. Isso que é muito interessante. E o tio Tony, ele tem um despertário artístico, talvez, ele descobre a sua vocação. Ele menciona sobre as peças de Shakespeare que ele interpretou na escola. Qual foi o seu despertário? Quando você descobriu que, ah, eu quero ser um ator? Ah, já na escola pequeno, eu já adorava a parte cultural da escola, os eventos culturais. Quando tinha, eu já participava de todos, eu já meio que era o orador da turma, eu que puxava. Quando tinha um trabalho assim, ah, a parte cultural hoje é fazer uma peça. Era eu que liderava, mas na hora de liderar um trabalho de química também, eu ficava na merda. Ninguém queria ficar comigo no meu grupo. Mas no trabalho cultural, todo mundo ficava no meu grupo. Na escola, eu já percebi que eu tinha essa facilidade. Aí depois eu vim para o Rio, estudei cinema. Não continuei a faculdade. Aí sim, eu fui estudar artes dramáticas na Cal, caso das artes laranjeiras. Aí que eu vi, cara, é isso aqui. É isso aqui. Conheci uns grandes amigos lá, Paulo Gustavo, conheci lá na Cal, fazendo teatro na minha turma. Comecei a trabalhar e vendo, pô, eu não vivo sem isso. Eu não vivo sem teatro, sem arte, sem... E ali que eu descobri também que eu tinha uma facilidade com comédia, durante o meu curso. Mas depois da Cal, eu comecei a fazer coisas mais dramáticas, mais cabeça, assim e tal. Depois que eu retornei para a comédia. Porque eu adoro fazer tudo, na verdade. Me desafiou, é bom o personagem, está dizendo alguma coisa, está comunicando de alguma maneira, eu gosto. Não importa o tamanho também. Não li o papo de tamanho de personagem, se é pequeno, se é grande. Se o personagem for bom, tiver uma coisa boa para contar, eu topo. Uma última questão é que eu acredito que é um pouco compreendido a razão da comédia ser tão popular no Brasil. E eu penso, por exemplo, eu tô rica, até que a sorte nos separe, que são filmes que se conectam muito com o público do Brasil. Porque eles tratam dessa questão financeira, né? De você, enfim, enriquecer de um dia para o outro. Ou precisar se virar com o que tem. Você acredita que um tio quase perfeito se conecta com essa linha? Você acha que o brasileiro gosta, de certa forma, de entrar no cinema dando risada de coisas que fora da sala são problemas corriqueiros? Eu acho que a galera está indo cada vez mais querer se desconectar do que está acontecendo hoje, né? Já existe uma crise no Brasil, no mundo. A galera está indo ver um entretenimento e se desconectar daquela vida dela. Ela não quer ver a realidade no WeCrew. Ela quer ver coisas diferentes. Ela quer dar uma risada, ela quer relaxar. Eu acho que a gente se conecta ali com o Torrica também por isso. Porque o tio Tony é um cara que está ali para sobreviver. Ele tem que viver. Ele foi despejado da casa dele. Imagina, ele tem que pagar conta. E todo mundo se identifica. Todo mundo tem que pagar conta, né? A maioria dos brasileiros está aí passando um pepino, um perrengue. Então ele é um cara como um brasileiro qualquer que está vivendo, tenta sobreviver, correr atrás. Eu acho que é aí que a gente também fisga essas pessoas, né? Porque a galera curte se identificar também com esses personagens. Perfeito. Obrigado, Marcos. Obrigado. Adorei falar com você. Muito obrigado. Prazer.